Janeiro e Fevereiro acontecem em diversas formaturas e outros eventos sociais em Cascavel e toda a região. E aí você precisa de uma roupa de festa sofisticada, elaborada. O ateliê Lucinha Silveira está com uma coleção deslumbrante. Nós já viemos apresentando isso há muito tempo. E Lucinha se prepara, porque dezembro, janeiro, fevereiro até março, acontecem grandes eventos e ela recebe novidades todas as semanas de todas as grandes marcas que ela trabalha com exclusividades e também as peças que ela produz no ateliê. Nós selecionamos algumas peças de acordo com as cores, está um degradê de cores. Independente dessas peças que a gente vai mostrar no nosso editorial, fica o nosso convite para você passar pelo ateliê Lucinha Silveira. Você vai ficar impressionado com a variedade, a quantidade e os bordados diferentes, as cores, vestidos longos, vestidos curtos, para grandes eventos, enfim, peças deslumbrantes que você só encontra com exclusividade no ateliê Lucinha Silveira. Confira o nosso editorial e passe pela loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí